Bem-vindos a esta nova modalidade da Pausa do Mês em Visita Video-Guiada. A nossa peça do Mês deste mês é esta peçaria, aqui deste lado, que foi comprada pelo Sr. Bedeiros de Almeida em 1972, em Paris. É uma peça que estava atribuída à manufatura de Gobelã. A manufatura de Gobelã foi criada em 1662 por Colbert, com o intuito de cortar ou de diminuir as importações que à época chegavam da Relângues, particularmente as importações de tapeçarias. E por isso manda, então, construir ou cria a manufatura de Gobelã. Escolhendo para primeiro diretor artístico da mesma, o pintor Charles Lebrun. Charles Lebrun vai ser diretor desta manufatura durante cerca de 30 anos e vai ser um diretor artístico profícuo. De facto, a manufatura atinge uma grande capacidade produtiva e uma grande qualidade sob a sua direção. Entre as várias armações de tapeçarias que foram criadas nesta época, as primeiras foram exatamente as tapeçarias ou as armações dos elementos de que esta faz parte e as das estações feitas especificamente para esta manufatura. Os desenhos foram feitos em 1664 e a primeira armação foi começada a ser descida em 1666. A armação é constituída por quatro tapeçarias com os vários elementos, por isso o fogo, a água, o ar e a terra, e mais quatro entre janelas. Foram produzidas, desde esta época até o início do século XVIII, oito armações com este tema. Portanto, os desenhos passaram também para uma outra manufatura criada quase em simultâneo, quase a mesma área. Em 1664 foi criada a manufatura de Beauvais, mais a norte, porque Beauvais é em Paris e mais a norte, na cidade de Beauvais, é criada esta segunda manufatura com o mesmo objetivo de continuar a diminuir as importações que vinham e que chegavam da Flandes. Exatamente, a cidade é escolhida porque se encontra na estrada ou no caminho feito pelas tapeçarias ao chegarem da Flandes para Danes. São contratados inúmeros artesãos, artesãos de origem flanenga, que vinham para a França ensinar os artesãos franceses, de forma a que estes pudessem atingir o mesmo nível de qualidade. Para diretores da fábrica, é escolhido já nos anos 80, Filipe de Agle, também um flanengo, e que também dá um grande, ou dá um novo impulso à sua produção. Beauvais destinava-se apenas à Casa Real, enquanto que a fábrica de Beauvais ou a manufatura de Beauvais era uma manufatura privada e podia ou destinar-se e vendia para os aristocratas, para os burgueses, para outros clientes, mas acabará também por produzir para a Casa Real. Sabemos que em 1690, os desenhos de Charles de Morin estavam também na posse de Filipe de Agle. E sabemos que Beauvais vai produzir também esta mesma armação, de que esta tapeçaria faz parte. O fogo, ou as forjas de Vulcã, que temos aqui representadas, no fundo, representam ou só um conjunto de tapeçarias que são tapeçarias que exaltam as qualidades do Rei, de Luís XIV. Exaltam a sua bondade, exaltam a paz que ele conseguiu atingir e que se vai refletir nos elementos e, por isso, são, no fundo, um conjunto de tapeçarias panegínicas. Na sua origem, nós tínhamos este mesmo desenho, com mais um elemento, que aqui não está presente, de uma armadura, e tínhamos na sua origem uma cercadura diferente, não esta que a tapeçaria da Casa Museu apresenta. A cercadura original era, de facto, alusiva às virtudes do Rei. Ao centro, vamos encontrar Vulcã, Deus do fogo, da metodologia, dos ferreiros, dos vulcões, a trabalhar na sua bigorna, que é seu atributo, juntamente com os ciclopes, que são os seus ajudantes. E trabalham junto ao seu pé, no vulcão Etna. Ao alto, temos o pai do vulcão, Júpiter, e temos a sua mulher, Vénus. Porquê que nos aparecem estes elementos? De facto, o vulcão, filho de Júpiter, terá uma importância fundamental. É ele que vai produzir todos os instrumentos, todas as armas para os deuses do Olimpo. Mas o vulcão é representado de uma maneira um pouco estranha. O vulcão aparece sempre desgranhado, aparece como tendo uma deficiência, era coxo, não era exatamente bonito, mas, e por isso foi atirado do Olimpo pela mãe, o Juno, e por isso terá ficado coxo. As versões não são coincidentes, mas, de facto, tem uma vida atribulada, tem uma infância atribulada, vai viver durante nove anos no fundo dos oceanos, depois regressará ao Olimpo, e depois Júpiter, Deus dos deuses, aparece aqui também representado, representado enquanto pai de vulcão. Juno com quem o vulcão se caça, acabará por trair diversas crianças. Uma das vezes vai traí-lo com anguises, e de cuja relação vai nascer a criança que nos aparece também representada ao alto, que é Enéas, antepassado, diz a mitologia, antepassado de Romulo e Rebo, e fundadores de Roma. Esta tapeçaria, originalmente, procurava como sendo uma peça de Goblin, e, neste momento, levantam-se-nos algumas questões sobre a sua origem. Uma vez que sabemos que ela foi produzida também em Beauvais, mas foi produzida com cercaduras diferentes. temos todas as referências de todas as armações que foram produzidas exclusivamente em Beauvais, em Goblin, e nessas cercaduras são sempre as cercaduras que exaltam algumas divisas de Luís XIV, enquanto que há uma referência a uma série de tapeçarias que foi produzida com este tipo de cercadura de flores e fitas, e que também é uma das características, este gosto pelas flores e pelas fitas, é uma das características da tapeçaria ou dos trabalhos de Beauvais. Por outro lado, a tapeçaria está ao contrário da gravura, o que quer dizer que foi descida em baixo-piço, uma outra das características da produção de Beauvais. Face a estes elementos, estamos a considerar, neste momento, que esta peça possa não ter sido feita em Goulang, mas sim na manufatura de Beauvais. i ve you, quer dizer em Goulang... ão